No dia 28 de julho, a igreja celebra o dia de Santo Inocêncio I. Inocêncio I era italiano, ele foi eleito no ano 401, governou a igreja por 16 anos, num período dos mais difíceis para o cristianismo. Um dos maiores traumas de seu pontificado foi a invasão e o saque de Roma cometidos pelos bárbaros godos. O papa tentou mediar a negociação entre o imperador Honório e o invasor bárbaro Alarico, mas não conseguiu e o saque teve início. Foram três dias de roubo, devastação e destruição. Os bárbaros respeitaram apenas as igrejas por causa dos anos de contato e mediação com o papa Inocêncio I. Inocêncio conseguiu manter a disciplina da igreja e tomou decisões litúrgicas que perduraram até hoje. Escreveu inúmeras cartas pastorais e canônicas que são estudadas até hoje. Também foi ele que estabeleceu a uniformidade que as várias igrejas devem ter com a doutrina apostólica romana. Sua influência política obteve do imperador Honório a proibição das lutas de gladiadores. O papa Inocêncio I morreu no dia 28 de julho de 417, sendo sepultado no cemitério de Ponciano, em Roma. Hoje celebramos outro papa que alcançou a glória da santidade. Sua vida foi uma constante luta pela paz e pela pregação da palavra de Deus. Suas ações na igreja e no mundo político sempre tiveram como objetivo a luta pela dignidade humana. Que a vida de Santo Inocêncio inspire nos ações de respeito e solidariedade com as pessoas. Oração Deus Eterno e Todo-Poderoso, quiseste que Santo Inocêncio I governasse todo o vosso povo, servindo-o pela palavra e pelo exemplo. Guardai por suas preces os pastores de vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Inocêncio I, rogai por nós. Amém.